Olá, muito boa tarde para todos vocês, cheguem mais, sejam bem-vindos, começou, tá no ar o nosso jogo aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV, terça-feira, né, dia de fazer rescaldo do fim de semana, o Bahia ainda, ó, foco total na final que vai acontecer no próximo domingo, na Arena Fonte Nova, será que a história vai ser diferente? Está em aberto, com o empate por um a um no jogo de ida, Bahia e Jacuipense vão decidir o título baiano na Arena Fonte Nova neste domingo, quem vencer fica com a taça, já em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis, nos primeiros 90 minutos da disputa em Riachão do Jacuípe, o Helder e Everaldo fizeram os gols do jogo, mas os destaques foram os goleiros, Se dependesse de Everaldo, o Bahia teria saído da Arena Valfredão com o triunfo O Vitória começou a confirmar os reforços para disputar aí a Série B, que vai começar nesse mês de abril Já no início da noite, o Leão anunciou um pacotão com quatro reforços, mas sem Alexandre Pato Os laterais esquerdos Marcelo do São José e Felipe Vieira do Londrina e os atacantes Pablo Diogo e José Hugo do Santo André passaram por exames e testes físicos nesta segunda E logo devem se juntar à intertemporada rubro-negra, que está sendo bem aproveitada pelo elenco Então vamos ralar agora, vamos correr agora, para lá na frente ter os frutos E hoje tem apresentação na Toca do Leão, a gente vai falar sobre isso, a expectativa Pela chegada do Tassiano, que vai vestir a camisa do Bahia Vou voltar a vestir a camisa do Bahia, né? Tem uma galerinha que eu vou te apresentar já já Agora, você aí amigo, sabia que na Bahia tem um autocenter que é o único que zera todo mês a emissão de carbono, né? Além disso, é o único que tem os pneus com preços imbatíveis A média do seu serviço são entregues em menos de duas horas Você sabia também que este mesmo autocenter tem garantia estendida de 12 meses para as peças Tem o programa 100% de satisfação de clientes, que já é o maior sucesso, viu? Venha conhecer e se surpreender com a nova monobloco Que era bom, ficou melhor Nova monobloco para novos tempos, carbono zero, preços imbatíveis Pneus, serviço em média de duas horas, garantia estendida de 12 meses para as peças Olha, nem espere, venha, experimente a nova monobloco Maior autocenter da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e Pituba 0800-111-7080 Boa tarde, minha galerinha Começando pelo meu parceiro Rafael Thiago Tudo bem, Rafa? Boa tarde, Ju Boa tarde você de casa Sempre um prazer estar aqui Ju, tá linda a barriga Tá demais, né, gente? Até eu tô me assustando quando eu olho assim de perfil Falo, o que que houve? Deu um pulo a essa menina? Oi, eu vi aqui semana passada Chegando hoje aqui, deu, cresceu muito rápido mesmo Muito, muito Graças a Deus Vamos nessa, Nelcio Góes Nosso craque dos comentários Boa tarde, Ju Sempre muito bom estar aqui E o Bahia na final do Campeonato Baiano E o Vitória e o próprio Bahia também Se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série B e A Chegam alguns reforços Então são assuntos que vão predominar aqui, Ju Fechando o trio com essa super figura do meu coração Eliseu Vinagre de Godói Boa tarde, meu amigo Tudo bem, querida? Tudo bom Rafael, Melcinho Os nossos queridos amigos da TV Bandeirantes Pra você também Essa barrienta é fantástica aí É bonito Tá legal Olha, eu tenho uma alegria durante todo o ano Né? Dia do meu aniversário, claro Um dia alegre E quando acaba o Campeonato Baiano Olha que alegria que eu tenho Rapaz, é uma coisa que eu venho torcendo Pra que acabe logo Dá uma melhorada no nível Não é possível que a gente fale E o único campeonato que o Bahia tem pra ganhar é esse Aproveita esse campeonato Porque a Copa do Brasil não vai pra lugar nenhum E não vai também no Campeonato Brasileiro Um campeonato muito mal estruturado, né? Muito mal vendido Você vê como é que você quer montar um time do interior Ganhando 300, 400 mil de cota Pra jogar todo o campeonato Então o campeonato passa a ser de Bahia ou de Vitória Menos do Vitória agora Mais do Bahia O Bahia vai ganhar esse campeonato com o pé nas costas Com todo o respeito que eu tenho à cidade de Jacuípe Mas não tem O Jacuípe não tem como ganhar do Bahia na fonte nova Eu não vejo nenhuma possibilidade Vamos botar 1% pra ser gentil Então o que acontece? Você tem um campeonato Que você tem o Bahia e não tem mais o Vitória Vitória há 5 anos que não disputa as finais Então é um campeonato muito mal estruturado Os campos ruins Ninguém toma providência Iluminação ruim Tanto que as televisões comerciais saem de baixo Hoje você tem Que você tem uma ajuda hoje Do governo do estado Que faz um favor ao futebol da Bahia Injetando dinheiro Pra você ter uma ideia Eu faço parte lá do sindicato Que o Osni é o presidente O Bahia ganha Pra disputar esse campeonato Você sabe quanto? 800 mil reais Para o campeonato todo Os times do interior 200, 300 mil Como é que você vai ter competitividade Num campeonato? Um jogador ganha 3, 4 mil Outro ganha 100 Não é uma possibilidade Então é um campeonato muito mal distribuído O dinheiro Porque tem que ser Não tem É, alguém que veio aqui ontem Foi Barahuna Falou A Folha da Jacuípe Esse 350 mil Tem jogador no Bahia Que ganha duas vezes mais E 350 é com sacrifício Pra eles pagarem E outro problema E outro problema Eles torcem pra chegar na parte final Porque os jogadores Só fazem o contrato Até o final do campeonato baiano Quando você sai antes Os clubes ficam devendo E o sindicato tem que correr atrás Todo mundo tem que correr atrás Você é muito mal organizado Muito bagunçado Principalmente com o campo de jogo O campo de jogo bom O jogo é bom O campo de jogo ruim Vai, bote a seleção da Argentina Pra jogar nesse campo aí Não vai adiantar absolutamente nada Eu bato muito com isso Há muito tempo eu falo isso Pô, pela experiência que eu tenho lá de trás De quantos anos eu tenho Deixei de jogar futebol Até em 3 anos É, pouco tempo, né? Então, a gente torce Nada contra ninguém, não Porque eu nem conheço O presidente da federação É contra o esquema O único presidente Até hoje Que teve na federação Que foi uma pessoa de marketing Chama-se Piton Foi o cara que vendeu Naquela época O campeonato Tinha na camisa Inclusive de todo o time Uma marca de uma cervejaria Foi o único que fez Um marketing decente Na federação O resto é tudo passageiro É, todo ano A gente acaba trazendo questões aqui Do estadual, né? E infelizmente Para evoluir Está muito longe Muito difícil Olha, amigo Você está precisando Fazer uma reforma Na instalação elétrica Da sua casa e escritório Está procurando Por fios e cabos elétricos Para a instalação De algum equipamento Nessa hora É muito importante Lembrar que a segurança Vem sempre em primeiro lugar E é por essa razão Que eu decidi usar Os fios e cabos elétricos Da Condos Cabos Na minha casa Sua produção tem tecnologia De ponta A experiência de profissionais Que estão há mais de 25 anos No mercado E ainda tem mais É a única fábrica De fios e cabos da Bahia Que é genuinamente baiana Tem qualidade internacional É por isso Que na hora de usar Fios e cabos elétricos Faça como eu escolho A melhor do Brasil É Condos Cabos Nessa marca Eu também confio Olha, terça-feira Em dia 28 de março Nossa resenha está só começando Já já a gente vai falar Desses reforços do Vitória A torcida não está assim 100% satisfeita não Queriam Alexandre Pato Vocês ouviram essa especulação Gente, é cada coisa Que me acontece aqui É cada coisa que me acontece Aqui nesse futebol da Bahia Além disso O Bahia se preparando Para esse segundo jogo Da final Que vai acontecer domingo Na Arena Fonte Nova E as contratações Nessa movimentação No mercado da bola Do Tricolor Que também está buscando Reforços Para a Série A Que está chegando Atenção pessoal Aproveite o mês do consumidor Para contratar Tinha Ultra Fibra Com oferta especial Aproveite Porque é só essa semana Tenha 500 mega De ultra velocidade Por apenas 118,50 por mês No débito automático E o melhor Você já tem Plataformas de streaming Incluídas no seu plano Garanta essa Ultra oferta exclusiva Do mês do consumidor E deixe sua casa Ultra Para maratonar Filmes e séries Trabalhar Estudar com ultra velocidade Por um preço especial Não vai perder Essa oportunidade São 500 mega Por apenas 118,50 por mês Ligue agora 0800 808,804141 Acesse Team.com.br Barra Team Ultra Fibra Imagine as possibilidades Tem valor rapidinho Que aí a gente volta E leva direto Quero ouvir essa bancada Tem muita coisa Para falar Fica aí É só amanhã No Atacarejo Charque ponta de agulha O quilo 28,89 Pão francês Atacarejo O quilo 10,88 Espaguete Imperador 500 gramas 2,79 Biscoito Maisena Vitarela 350 gramas 5,18 Molho de tomate Maratá 340 gramas 1,65 Café Maratá 250 gramas 6,89 Sabonete Protex 85 gramas 3,35 Detergente Limpol 500 ml 2,5 Atacarejo Menor preço Da Bahia Bande empresarial Especial Fê Comércio Mulheres Estamos aqui na posse Da nova coordenação Da Câmara da Mulher Empresária Da Fê Comércio E aqui no meu lado Está Elis Pignon Ela que é a idealizadora Do Empório Decor Empório Coworking Elis Me conte um pouquinho Você que já está aí No meio aí Dessa Desse desenvolvimento Profissional Sobretudo das mulheres Me conte um pouquinho Sobre esse desafio Eu tenho um histórico Na indústria Quase 15 anos Trabalhando na indústria Eminentemente com homens E a minha alma feminina Estava de alguma forma Ali meio que apagada A minha essência feminina E isso me machucava Muito de alguma forma Como foi que eu comecei A empreender Foi a partir dessa dor Foi a partir do olhar Feminino Sobre o meu trabalho Masculinizado Na indústria Como que eu poderia Trazer essa alma feminina Com potência masculina Que eu tinha aprendido Tanto ali Ao longo daqueles anos Na indústria Para a nossa cidade E aí nasceu O desejo De criar E empreender Na Empório Decor Na Empório Coworking Agora que todo mundo Está cada vez mais Dentro de casa Precisamos de uma mudança Chegou a hora De você renovar seu lar A Teixo Tecidos Pode contribuir Nesse novo momento Na sua vida Temos um mix incrível De estampas, cores e texturas Para inovar com seu estilo Pensou em tecidos Roupa de cama Almofadas Papéis de parede Cortinas e persianas Vem pra Teixo Teixo Tecidos Alameda das Espatódias 161 Se liga em nossas redes sociais E confira nossas novidades Teixo Vem colorir a vida Simples assim Gente Esse é o maior presente De um lugar Que pode ser lindo Abençoado E o nosso é Mas é a gente Que torna único Esse lugar Que o torna nosso E pro mundo O torna de todos Nossa gente Aqui ela se fez Aqui ela é que nos faz Salvador 474 anos Nossa gente O maior presente Desse lugar Jogo aberto Bahia Ofrecimento Castrilom Auto Peças Qualidade original Preço sem igual E Universidade Católica Sua jornada começa aqui Matrículas abertas 2023 Estamos de volta Pra falar de coisa boa Falar de grau técnico É isso aí Então meu amigo Você sabia que tem Diploma técnico Tem muito mais oportunidade De emprego Pois é Então você precisa conhecer O grau técnico O grau técnico oferece Os cursos que mais empregam Como radiologia Enfermagem Farmácia Eletrotécnica TI E muito mais Com a qualidade Da maior rede de ensino técnico Do país E para você Eu que por algum motivo Para eu estudar Tem curso profissionalizante Também Tem curso de refrigeração E climatização Eletricência predial Cuidador de idosos Informática Confeitaria E não para por aí Viu Ju Chegou agora a faculdade Grau Então você que quer fazer Uma qualificação Superior EAD Tem aí os cursos De administração E pedagogia Vamos dar uma olhada O nosso VT O grau tem cursos técnicos E profissionalizantes O grau técnico Oferece mais de 30 cursos Enfermagem Administração Informática Edificações Radiologia Eletrotécnica E muito mais O grau profissionalizante Tem mais de 40 cursos Refrigeração Confeitaria Cabeleireiro Massoterapia Cuidador de idosos Bombeiro civil E o aluno ainda conta Com o apoio Da agência de emprego Curso técnico Ou profissionalizante Faça no grau E para quem pegar o telefone E mandar o whatsapp Agora no 0800 0004321 Tem oferta Tem sim Ju Agora tem que falar Que veio aqui No programa Estourado Está certo Do horário Então você vai ter Desconto de 75% Matrícula Ou seja Por R$ 99 O único investimento Você faz hoje Matrícula 99 reais Toda matéria de idade Interamente gratuito Primeira parcela Só para maio Início imediato E parcelas garantidas Com 25% de desconto Do início E ao fim do seu curso Agora tem que pegar O telefone O telefone aí E anotar 0800 0004321 Chama no whatsapp 0800 0004321 É grau técnico Vamos falar do Vitória Ontem a diretoria Começou a anunciar Os reforços Postou foto Apresentou Torcedor ainda está Meio assim Com o pé atrás Desde que deu início A intertemporada O Vitória só havia Anunciado o volante Diego Fumaça Como reforço Para a Série B E a torcida Estava na expectativa Por contratações De peso Para encorpar o elenco A sede por anúncios Aumentou no domingo Quando o clube Fez uma publicação Nas redes sociais Avisando que uma Grande novidade Seria divulgada Nesta segunda E não demorou Para a torcida Ligar isso A uma possível Contratação Do atacante Alexandre Pato Que está sem clube E publicou No mesmo dia Um vídeo De melhores momentos Com a legenda Está chegando a hora Com o símbolo De um leão Mas a grande Novidade Foi apenas Uma renovação Da identidade Visual do clube Com direito Até a uma mudança Sutil no escudo Para deixá-lo Mais dinâmico Já no início Da noite O leão Anunciou um pacotão Com quatro reforços Mas sem Alexandre Pato Os laterais Esquerdos Marcelo Do São José E Felipe Vieira Do Londrina E os atacantes Pablo Diogo E José Hugo Do Santo André Passaram por exames E testes físicos Nesta segunda E logo devem se juntar A intertemporada Rubro Negra Que está sendo Bem aproveitada Pelo elenco Então vamos ralar agora Uma parte dos torcedores Sabe o que é engraçado É que a pessoa Faz Sabe o que a pessoa Vai Pato botou Está chegando a hora Ah foi isso aí Nem uma foto É um emojizinho De um leãozinho Tem gente que vai Pensa e fala E aí amigo O que o Vitória Divulgou Mudança No seu layout De nome Mascote Aí o pessoal ficou Eu vi Recebi alguns comentários Ah botaram dente Agora no leão Enfim Com a resenha Sem fim E quando divulgaram Os reforços Vieram primeiro Esses quatro Dois laterais esquerdos E dois atacantes São aqueles jogadores Que a gente esperava Para uma série B Eu vou dar Minha opinião aqui Pode ser Que chegue E queime a minha língua E eu estou torcendo Muito para que isso aconteça Mas eu enxergo Como mais uma aposta Como o Vitória Já tem Dentro do seu elenco Porque para mim A diretoria Ia trazer Cinco Seis Sete jogadores Para você chegar E dar a camisa E falar Amigo entra aí E resolva Isso Dá um sinal Que é o nível Dos atletas Que virão Então são atletas Que não tem Um grande histórico Eu estava lendo Um pouquinho Antes de vir Os atacantes Com pouquíssimos gols Um gol Duas assistências Na temporada Não trazem consigo Um repertório Que credencie A você classificar Como boas contratações É como você falou A gente torce Para que dê certo O Vitória O Vitória tem Um campeonato Dificílimo Onde o quinto lugar Não interessa E você ser quinto Entre 20 equipes É uma ótima colocação Eu sempre falo isso O Vitória só interessa Estar entre os quatro Mas pelo que ele fez Até agora Dentro do campeonato Baiano Principalmente Com a competição Mais fraca De todas Desse ano O Vitória Não está Nesse instante Credenciado A sonhar Com a Série B O Vitória é uma equipe Que vai se manter Vai brigar Para se manter Na segunda divisão E se as coisas Derem certo Gradativamente Ela pode ir sonhando Com a classificação Mas ela não entra Com presença Com porte Para poder subir Para a Série B Pelo que mostrou Até o momento E está faltando também Para finalizar Amistosos O Vitória tem muito tempo Sem jogo E o Léo Condé Tem que se expor Mesmo Não tem jeito Mesmo que o resultado Não seja bom Mas antes da estreia Pelo menos Uns dois amistosos O Vitória tem que fazer Ô Ju Sobre Pato Acho que a única coisa Que pode representar É aquela piadinha Que não dá O Pato está fora Dos holofotes Mas num jogador caríssimo Que está no futebol Norte-americano É extremamente fora Da realidade De diversos clubes Do Brasil da Série A Exatamente Virou para o Vitória Quem viajou Nessa maionese Estava estragada Porque não é possível Acreditar que Pato Viria para o Vitória O elenco que o Vitória Está montando Vamos receber É um elenco De Série C Para jogar a Série B São jogadores Sem experiências Na Série B São jogadores Sem a rodagem necessária Para dar um caldo maior Para esse elenco do Vitória O que a gente pode dizer Acho que o Nelson Foi até otimista Em dizer que o Vitória Vai estar ali No meio da tabela Brigando Talvez se der certo Vai poder decolar Mas o que Eu posso dizer hoje Por um elenco Que o Vitória tem Para os jogadores Que estão chegando Com todo o respeito Aos profissionais O Vitória está montando Um time de Série C Eu acredito que o Vitória Vai sofrer muito A gente precisa entender O seguinte A gente está vendo o Vitória Com campanhas pífias No campeonato do Nordeste E no campeonato baiano Na Copa do Nordeste E no campeonato baiano São campanhas pífias Com um elenco Que boa parte Que continua aí E os jogadores Que chegam Não são jogadores Que chegam Para ser titulado Esse time Então Tem alguma coisa Que não está andando A gente sabe Que tem limitação financeira A gente sabe Que tem outros problemas Mas os jogadores Que estão chegando O Vitória Precisa ser realista E saber Que vai ser uma Série B Dificílima E se não chegar Os jogadores Para disputar A vaga de titular Desse time Acreditam que Vai brigar Lá pela parte de baixo E aí a gente volta A sofrer com o Vitória Ali flertando Mais uma vez Com a Série C Claro que tudo agora É previsão É especulação Mas o que a gente viu Do Vitória Nesse primeiro trimestre Apresentado na Copa do Nordeste No campeonato baiano E o que você vê Chegando de reforço Para disputar a Série B É extremamente preocupante Olha O Vitória vive uma situação Que qualquer série Que ele for participar Ele vai ter problema Mesmo que seja a Série D Pelas contratações Eu particularmente Vive um futebol Há muito tempo Não conheço Nenhum desses jogadores Que contratou Torcedor Quantidade não é qualidade Isso a gente já sabe Fala isso há muito tempo Na época Que eu jogava Três anos atrás O Osório Vilas Boas Para mim Foi o maior presidente Que o Bahia teve De todos os tempos Maracajá também Teve uma boa participação Como presidente do Bahia Qual era a fórmula Do Osório Vilas Boas E a fórmula Do Alex Portela No Vitória Chegava num Palmeiras No Corinthians Fala assim Meu amigo Alex Pai Alex Pai Veja aí o terceiro reserva Que você tem aí O terceiro reserva Do São Paulo Do Palmeiras É um jogador Bem razoável Para chegar aqui E jogar Me empreste Eu vou botar ele na vitrine E ele não vai ficar aqui Sem jogar Então o Osório Fazia muito isso O Osório trouxe do Santos Eu Trouxe Léo Oliveira Trouxe Fito Osni Trouxe Osni Trouxe Douglas Trouxe Picolé Porque eram jogadores Que nós estávamos lá E que não tinha condição De jogar Com o time do Santos Que tinha Zito, Vengal Eu sei a reserva do Zito Para mim era uma glória Os maiores jogadores Que eu vi jogar no Santos E na seleção brasileira O Vitória foi no Madureira Lá E pegou Trouxe Mário Sérgio Trouxe Osni Que veio de lá Trouxe vários jogadores Também do sul do país Então chega lá E pega o terceiro reserva Do Palmeiras Do São Paulo Não esses jogadores desconhecidos Porque um jogador experiente Quando você pega Num time desse Dá muito mais caldo Do que está aí A questão, Eliseu É que hoje O Vitória tem problemas No mercado Não, não só isso não Os jogadores se comunicam Essa questão Financeira Pesa Porque um liga para o outro E você fala assim Como é que está aí e tal Rapaz, eu não vou não O clima não está bom A gente não sabe Se o elenco Vai estar fechado Para subir Vai ser só mais um Para disputar Correr risco de cair Eu prefiro não ir O jogador só joga Na Série B Isso está aí Aposto para a gente ver Se o Grêmio está Na segunda divisão Ele vai Se o Bahia está Na segunda divisão Ele vai Se o Palmeiras Está na segunda divisão Agora Esses times que estão aí Que não tem Nenhuma abrangência Nacional O cara não vem Primeiramente A questão salarial E a questão de visibilidade E hoje vão apresentar O volante Diego Fumaça Que já estava por lá Enfim Mais um nome aí Para a Série B E acontece de tudo No Vitória Hoje eu recebi Num grupo Alan Santos Registrou Deus me livre De não ser Vitória É de cada uma Isso que a gente vê E a marca que o clube Estava usando Quando a gente Pensa que já deu De tudo Vem mais uma Pelo amor de Deus Você falou em leão Não é como piada não Esse leão aqui Do zoológico Aqui em Salvador Não tem dente Há muito tempo Ele tem muitos anos Deve ter uns mil anos Esse leão E eu sei Porque eu tenho vários filhos E quando ficava um grande Eu já tinha um pequeno E levava todo mundo Para o zoológico Eu tenho a impressão Que o zoológico Ia me olhava assim E falava Porra lá vem esse cara Novamente E ia encher meu saco Ele dormiu não Eu ia ficar dormindo A tarde toda É sério Até o próprio torcedor Do Vitória Entrou na onda Ontem Tipo Pô A gente está esperando Reforços A gente está esperando Um time forte Para a Série B Vocês me veem Com estratégia de marca De uma hora péssima Não valorizam o que tem Ai ai Falando ainda Em contratações Hoje o Tassiano É esperado Para ir reforçar O Esporte Clube Bahia Tassiano está de volta Ele teve uma passagem rápida Pelo Bahia Mas de sucesso O jogador Chegou ao tricolor No início da temporada De 2021 Foi titular Absoluto E disputou 26 jogos Com 5 gols marcados E 3 assistências No time baiano Ele conquistou o título Da Copa do Nordeste A gente lutou Batalhou Até o final E conseguimos um resultado Comemorar Porque a gente sabe Que não é fácil Tassiano vinha jogando No Grêmio No último sábado Ele fez um dos gols Da equipe gaúcha Na vitória por 2x1 Sobre o Ipiranga Após a partida Tassiano voltou Ao gramado Da Arena Javazia Acompanhado da família Ele fez uma oração E atravessou O campo de joelhos O técnico Renato Gaúcho Pediu a permanência dele No time gaúcho A minha opinião Eu já dei É um baito De um jogador Se alguém quer Tirar ele do Grêmio Bom, aí é com a diretoria Que pague a multa Enfim É isso que decide Mas o importante Agora é que o jogador E eu falei muito Com ele durante a semana Sobre isso O Bahia está ali Está saindo As informações Eu não estou gostando Nada, nada, nada Do que está saindo Presta atenção Ele falou Renato, estou com a cabeça aqui Eu quero jogar Se você me botar para jogar E eu sei que eu vou jogar bem Ele fez tudo isso Que nós conversamos Durante a semana E provou Não é só por causa do jogo De hoje não É um jogador que joga Em várias posições E todas as posições Que eu coloquei o Otaciano Ele foi bem O Bahia tem até o dia 4 de abril Para registrar os reforços Dentro da primeira janela De transferências Do futebol brasileiro Teve uma conversa De que a torcida do Grêmio Está tipo assim Pode ir Mas o Otaciano Quando esteve aqui Foi um bom jogador Agradou Um volante Que tem qualidade Que chega na área adversária Que traz um bom chute De fora da área Características Que a gente Às vezes sente falta Nesse elanço do Bahia Se ele vier mesmo O João É uma ótima contratação Ele esteve bem aqui E ele está jogando Como o próprio O próprio Renato Gaúcho fala Ele faz muitas funções Ele pode jogar Como o primeiro volante Ele pode jogar Como um volante Que chega um pouco mais Pode jogar como meia Um jogador forte fisicamente Que chega na área Que marca Então ele tem A mudança de comportamento Perde a bola Ele já vira um marcador Sem fazer sacrifício Para isso Então é um atleta Que se vier Encorpa bem o Bahia No setor de meio campo Ele pode também jogar Em outras posições Já foi aprovado aqui E está atuando É um nível de contratação Que se der errado É uma catástrofe Mas ele está bem Titulado O time do Grêmio O Grêmio jogou A semifinal agora Passou nos pênaltis E ele fez um dos gols Então é um atleta Que está atuando Numa equipe de ponta Do futebol brasileiro Então tem tudo Para dar certo Já conhece a cidade Não vai perder tempo Com aclimatação Esse tipo de coisa Será um ótimo reforço Para mim é um jogador Que chega para ser titulado Nesse meio de campo do Bahia O Bahia ainda tem um meio de campo Extremamente fragilizado É um meio de campo Não tecnicamente Mas fisicamente É um meio de campo Extremamente fraco Jogadores franzinos Você pega um Daniel Você pega o Acevedo São jogadores Fisicamente Mais franzinos Vamos dizer assim E aí você chega Um Tassiano Que por aqui E no Grêmio onde está agora Mostrou muito bom futebol Um cara de vigor físico Invejável Gosta de pisar na área Marca muito bem Tem intensidade Que é uma coisa Que o próprio Paiva Tem cobrado bastante Desse time Que é a intensidade Como o Nelson falou É um cara que perde a bola Volta para marcar Para recuperar É um cara que combate Dentro de campo Se entrega até o final Durante os 90 minutos E não sente tanta parte física O que é muito importante E faz diferença No esquema de jogo Que o Bahia tem hoje Que o Bahia tem uma suposta ideia De tentar pressionar um pouco mais Então o Bahia precisa desses jogadores Assim com mais intensidade E o Renato é muito feliz Quando ele fala Onde eu escalar Onde eu escalo O Tassiano Ele joga bem O Nelson também já falou Joga de primeiro volante De segundo volante Terceiro homem De meio de campo Se precisar avançar Ele também desenvolve bem É um cara que tem Competência no chute De média distância É um cara que gosta De pisar na área É um cara que faz gol de cabeça E tem um rumo forte Também a marcação Então para mim É um jogador hoje Do que o Bahia tem No alíquo A disposição Que chega para ser titular E aí eu falo Uma contratação de Série A O Tassiano é um muito bom jogador Tem um carinho da torcida Você viu que Até lá no próprio Grêmio O Renato falou Que não queria liberar ele Então é um cara Com certeza A proposta do Bahia Foi muito boa Para conseguir tirar ele de lá O Renato falou Que conversou com ele Pediu para ele ficar Então ele aceitar essa proposta Com certeza É muito vantajosa para ele Então é Torcer para que Assine A previsão que Chegue hoje Para fazer exame E já assine o contrato Que ele seja feliz Mais uma vez no Bahia Que a primeira passagem dele aqui Foi com excelência E os empresários Hoje de futebol Que vivem no futebol Eles querem Alguma equipe Que tenha projeto de vida O City tem um projeto Para o Bahia Não é a direção antiga Que é aquele Oba-oba Vai embora e vem Não O City tem um projeto Que vai dar certo Com certeza absoluta Eles não botaram o pé aqui Para ser Para ser assim Qualquer empresa Que veio aqui não É um grupo fortíssimo Do futebol mundial Então deve ter oferecido a ele Um projeto de vida Senão ele não sairia do Grêmio Normalmente ele não sairia do Grêmio Para vir para o Bahia Não Evidentemente que não Nada contra o Bahia Muito pelo contrário Mas o Grêmio é um time Que tem uma potência Muito maior do que o Bahia A gente tem que falar essa verdade Basta ver que o Grêmio Está suado Pois é Então se ele está preferindo o Bahia Como disse o Renato ali É um problema Que ele está preferindo Em função de algum projeto de vida Isso eu não tenho Nenhuma dúvida Que eu perecer a ele Você fala ele ir para o exterior no futuro Também Com todas as equipes Que o City tem pelo mundo Então é diferente Esse tipo de contratação Também aprovo perfeitamente Como o Rafa falou Como o Nelsinho falou É um jogador forte Os jogadores do meio De Campo do Bahia O Acevedo Eu vejo o Danielzinho jogar Ele parece que está jogando Um time sub-12 Né? Sub-12 Porque as perninhas dele É curtinhas Então quando ele dá 10 passos O outro dá 1 É verdade Não, é verdade É verdade Não é nada Danielzinho Nada contra você não Você nasceu Você é baixo Tecnicamente ele é bom Tecnicamente ele é bom Mas não tem punch Não tem força Né? Quando chega Quando divide uma bola Ele não vai ganhar nunca De ninguém Né? Nada contra Eu acho ele até Tecnicamente um bom jogador Mas o Tassiano Quando o cara vai chegar nele O cara tem medo O cara é muito forte Então o meio de Campo Tem que ser jogador forte E ele tem habilidade Mesmo sendo forte Não é lento E tem velocidade Eu também estou com vocês Eu acho uma contratação De peso Uma contratação boa Como vai ser o Ademir Se vir também E parece que já está aí Que é um jogador rápido O Atlético já liberou Ele já está chegando Jogador de qualidade Jogador de qualidade Isso que o Bahia precisa Isso aí Depois do empate A casa começa a ser organizada Para o jogo de volta Aqui na Arena Fonte Nova Decisão do campeonato Baiano A final está em aberto Com o empate por um a um No jogo de ida Bahia e Jacuipense Vão decidir o título baiano Na Arena Fonte Nova Neste domingo Quem vencer Fica com a taça Já em caso de novo empate A decisão vai para os pênaltis Nos primeiros 90 minutos Da disputa Em Riachão do Jacuípe O Helder e Everaldo Fizeram os gols do jogo Mas os destaques Foram os goleiros Se dependesse de Everaldo Bahia teria saído Da Arena Valfredão Com o triunfo Mas faltou combinar Com o Jean Hoje realmente O goleiro deles É boas defesas Defesas bem difíceis Tenho certeza Que lá nós vamos ser mais Mais Vamos ser mais felizes A gente trabalha forte Para quando a equipe precisar A gente está ali Para poder ajudar ao máximo E evitar os gols Do lado tricolor Marcos Felipe Foi menos acionado Mas foi decisivo Para evitar o segundo gol Dos donos da casa No fim da partida Mesmo vendo a vitória Escapar por pouco O elenco do Jacupa Ficou feliz Com o desempenho Na partida E segue confiante No título inédito Infelizmente A gente não conseguiu A vitória Dentro de casa Nesse primeiro jogo Que a gente procurou Que a gente estudou Para isso A gente trabalhou Para isso Mas está tudo de aberto Esse foi um jogo Que acabou sendo nulo Por ter sido empate Agora a gente vai até Para continuar Buscar a vitória E se Deus quiser o título Mas o empate Fora de casa Não preocupa A torcida tricolor Graças ao retrospecto Do clube Nas últimas cinco finais Disputadas Contra equipes do interior Em todas O Bahia Tropeçou Na partida de ida Mas sempre conseguiu Reverter a situação Para ficar com o troféu É um jogo importante Da nossa parte É um passo Que demos Mas continua a dizer Nós temos que ganhar Neste momento A eliminatória A final continua empatada Nós temos que ganhar E temos que ser Muito afirmativos E eu acho que Com o nosso gramado E com a nossa torcida Nós vamos ter uma tarde Muito bonita No próximo domingo A gente quer saber Quais serão as escolhas Do Renato Paiva Óbvio que Ele não está mexendo Tanto no time Mas ainda tem alguns pontos Que eu vejo Que precisam ser ajustados Principalmente Quando se fala Das laterais O Bahia jogou melhor Do que o time Do Jacuipense lá Até me surpreendeu Pelo gramado A quantidade Assim O percentual De posse de bola Eu pensei que ia ser Um jogo mais truncado Mais de ligação direta Mas o Bahia Até teve o controle Do jogo Teve mais chances Mas o Jacuipense No que se propôs Que foi jogar em transições Jogar em contra-ataques Ele Às vezes que contra-atacou Quase todas Levou perigo Eu acho que o Bahia Mostrou Um ponto negativo Foi nos seus três zagueiros O Gabriel Xavier Teve muita dificuldade Em correr para trás Em velocidade Inclusive o gol É ali Nas costas dele O Helder Está ali A uns 10 metros À frente dele É um jogador Que tem uma certa dificuldade Para imprimir velocidade Os outros dois zagueiros O Canu e o Marcos Vito Eles são rápidos Mas o Gabriel Embora alto Ele não tem força E ali é um ponto Um ponto negativo Mas o Bahia Encontrou esse sistema aí Com a saída de três E aí alterna De três, cinco, dois Para três, quatro, três Vem tendo um equilíbrio maior A tendência dentro da Fonte Nova Com o gramado da Fonte Nova O Bahia aumenta a velocidade do jogo Aumenta a intensidade do jogo É que o Bahia leve uma vantagem Agora O time do Jacu e Pense Eu tenho que dar um ponto positivo a eles Eles jogam futebol É uma equipe menor Mas não paralisa o jogo Não fica catimbando Não fica fazendo cera Mesmo no jogo 4x1 Que o Bahia venceu aqui Pela Copa do Brasil O time do Jacu e Pense Jogou futebol Tentou jogar de igual para igual Por isso que perdeu inclusive Mas é um time que Dentro da característica Dentro da própria limitação Joga um futebol limpo Busca fazer o melhor possível É um time nos contra-ataques perigoso A chance do Bahia ser campeão Eu vou colocar aqui Eliseu colocou em 99 Eu vou ser mais prudente Eu vou colocar 70% A vantagem é do Bahia Lembrando que o Bahia precisa vencer o jogo Se o jogo empatar Vai para os pênaltis E aí quando você vai para os pênaltis Eu acho que Se o jogo empatar O time do Jacu e Pense Vai encarar assim Como um feito E o Bahia vai ter uma frustração ali Momentânea E aí cabe ao treinador E aí me vem a imagem de Zagallo em 98 Naquela Que ele mexe com os jogadores ali Porque o time maior E o Brasil é maior do que a Holanda Quando você empata Você tinha que ganhar o jogo Você cede um pouquinho mais do que o adversário Porque a tendência é estar mais eufórico Eu empurrei até os pênaltis E vou levar Então o Bahia tem que estar atento A todos os detalhes E o Jacu e Pense Vai jogar o futebol dele E vai ser um bom jogo Mas o Bahia é favorito E a Jacu e Pense Vai jogar sem nenhum peso nas costas Porque se perder é um natural Sem nenhuma responsabilidade E a bola do jogo E do próprio título Foi o Thiaguinho Que perdeu aquele gol Nossa Que chance Aquele gol ali Que poderia ser uma diferença Aqui na Fonte Nova Taticamente eu estou dizendo Sim Viria mais fechado E tudo Aquele gol Ele fez o mais difícil É Eu não entendo Que ele bateu muito embaixo da bola Ele podia até ter parado Ele chutou caindo Ele podia entrar com bola e tudo Ele podia entrar com a bola Olha aí Olha o lance aí Esse lance foi um lance Não pode ser do título Até ele perder Olha ali Olha ali Afobação de querer resolver É Agora o detalhe Se Biel não corre atrás dele Ele faz o gol Faz o gol E aí você vê o que é A importância às vezes Você tem uma atitude Você não participou do lance Mas você induziu a ele Se precipitar Agora o goleiro saiu bem Nesse carro aí Saiu bem Fechou o ângulo Mas era só tocar a bola Ele não tinha mistério nenhum Até eu com 54 Eu não tinha mistério Tudo isso Eliseu Eu acho que não Não é possível Eu estou com 32 Eu estou com 20 Está tudo certo Rafa O Bahia Como o Eliseu Já falaram Sim é favorito Isso não tem para ocorrer Vai estar jogando na Fonte Nova Com o gramado Que já está acostumado Com o gramado bom Onde você consegue aplicar Velocidade Você consegue fazer Com que o time Jogue um pouquinho mais Como o Paiva quer Mas a gente Pensando um pouco Mais à frente A gente pensando um pouquinho No contato brasileiro A gente vê Quantas fragilidades Da montagem do elenco O Bahia tem Quantos erros Na montagem do elenco Você pega aí O Nacinho falou Citou o Gabriel Xavier Para mim até o momento Era o melhor zagueiro Atuando o Bahia O moleque que veio da base Mostra muita competência Em jogada aérea Um cara que sabe Sair jogando Tem um passe longo bom Só que aí você pega O Gabriel Xavier E joga no O zagueiro ali Pela esquerda Ele não conseguiu desenvolver E aí não é só culpa Do jogador Você pega o mais novo E joga o moleque Lá na esquerda Pô Ah é mais novo Não corre Mas não funciona assim Tem muito se falado A gente estava até Conversando aqui antes De contratar um zagueiro Experiente para a defesa do Bahia Precisa Mas também precisa Contratar um zagueiro canhoto O Bahia não tem nenhum jogador E até na entrevista Após o jogo ali O Paiva Ele dá a entender De que o Rezende Pode voltar a jogar Como terceiro zagueiro Então alguém vai ser sacado E provavelmente O Gabriel Xavier Infelizmente Mas aí você vê Você não tem um treinador Que quer montar um time Com três zagueiros E não tem o trio ali Para poder montar Um esquema titular Você pega lá Os laterais do Bahia Que ofensivamente São muito bons O Matheus Bahia É um cara de criação Muito bom Tem velocidade Dá profundidade O Chaves é um cara Com características diferentes Mas se constrói por dentro Na direita Você tem o André Que tem profundidade também Mas tem deficiência Na marcação O Cicinho Eu até me recuso A comentar o Cicinho Mas o Jacaré Vira uma opção O Cicinho Deixa de ser opção Então o Bahia Tem problema Nas duas laterais Então o esquema Precisa ser muito bem montado O Tassiano chegando É um cara que pode ajudar Nas coberturas dos laterais Mas eu acho que Não é suficiente Só o Tassiano O Bahia Tinha plado de 5 6 contratações Para o brasileiro Eu acho que essa quantidade Vai ter que ser um pouquinho maior Se o Bahia quiser ser competitivo Na Série A Pronto Daqui a pouquinho A gente vai ouvir o Renato Paiva Viu Já já Agora Hoje é dia Para você deixar de ser Uma das vítimas Aí das dívidas abusivas Você pode estar pagando O dobro do valor Do seu veículo Sem nem saber Tome uma atitude agora E fale com a solução financeira Envie uma foto Do carnê Do seu financiamento Para o número 719-939-50236 E descubra Se você está pagando Mais do que deveria Se liga nesse recado Meu nome é Claudimir Jorge Traim Tenho 63 anos E tinha uma dívida Mais de 20 mil Procurei a solução financeira E com 3.600 Eu quitei Um desconto De mais de 84% Recomendo a todos Que procurem A solução financeira Olha Nesse mês do consumidor Cuide do seu dinheiro E vá atrás Dos seus direitos Fale agora No 719-939-50236 Você pode quitar Sua dívida Com até 70% De desconto Garantido em contrato Conte com quem Protege o consumidor Conte com a solução Financeira Intervalinho Já já A gente está de volta Vamos ouvir o Renato Paiva Falando do Biel Fica aí Jogo aberto Bahia Ofrecimento Castrilom Auto Peças Qualidade original Preço sem igual E Universidade Católica Sua jornada Começa aqui Matrículas abertas 2023 Vamos lá Eu vou falar de bombas E você falar de compressores Ok Na Terval o compressor De 2 cavalos Shoes Está por apenas 10 De 129 reais Sem juros E essa oferta vai deixar Todo mundo de boca aberta Compressão para consultório De odontologia Shoes Caiu para 10 De 290 reais Sem juros E as bombas? Isso todo mundo já sabe Quem sou em bombas Máquinas e equipamentos Passa na Terval Olá minha gente Teremos nessa terça O Bande Empresarial Especial Fê Comércio Mulher 1h30 da tarde Nessa terça Na tela da Bande Eu sou Azevedo Filho Fique com a gente Bande Empresarial Oferecimento Sistema Fê Comércio Comércio Sesc Senac O trabalho que valoriza a Bahia Conquista Litoral Norte Dois quartos com lazer completo É na Direcional Breton Sua loja de móveis design Em Salvador Com mais de 50 anos de mercado Somos uma marca Referência nacional em design Todo o nosso showroom É composto por móveis Criados pelas mentes Mais brilhantes Da arquitetura e decoração Acreditamos no design brasileiro Customizamos e desenvolvemos Produtos para cada projeto E com um excelente custo-benefício Breton Sua melhor opção Imobiliário design Em Salvador Alameda das Espatódias 428 Caminho das Árvores Estamos de volta Olha você que gosta de um petisco Um torresminho Aquela coxinha A cerveja gelada Pode aproveitar a comemoração Sem medo Scaligastrogel Que possui ação 3 em 1 No combate Dá azia, acidez e gases Você encontra gastrogel Nas principais farmácias Três versões Frasco Flaconete de bolso E comprimidos Mastigáveis Com gastrogel Ação 3 em 1 Pode atacar Que a gente defende Vamos ouvir o mister Fala aí Renato Paiva Eu acho que O Kaique tem As mesmas características Do Biel Só que o Biel Tem jogado com regularidade E o Kaique não E tu notas logo Uma diferença Agora Como tu dizes E bem Neste momento O Biel tem-se Evidenciado Nas exibições Não só a marcar Como a criar Mas nós temos Que geri-lo E hoje O cansaço Já estava Num gramado pesado Muito fofo Que exige muscularmente Muito do jogador Foi à altura Descansá-lo Pensando já também Na final do domingo Portanto Fez o seu trabalho Apesar de se ter Disposicionado Vezes demais Em relação Àquilo que o nosso jogo Pede Mas isto tem a ver Com as afinações Vamos vídeo Trabalhar Ver Falar com ele Mas Aquilo que eu tenho que fazer É desenvolver outros jogadores E aproveitar As características De um Kaique Que tem as mesmas características E outro jogador Que possa jogar ali Neste momento Ele está numa forma E nós temos que aproveitar A forma que ele tem Uma boa forma E aí Biel Kaique Chegaram ali Empolgaram Até O Kaique fez um golaço Lembra? Depois Deu Teve uma queda Perdeu a vaga no time E o Biel Está se firmando Cada vez mais Eu acho o Biel Acima do Kaique Produz muito mais É um jogador Intenso Passa o tempo todo Em campo Instigando Criando situações Dando trabalho Ao adversário Ele tem uma característica Que ele joga aberto Mas ele entra no campo Joga as costas Da linha de meio campo E longe dos zagueiros Aliás É uma boa Uma boa Dinâmica Que o Paiva criou São É o alo esquerdo Com o Biel Quando ele entra no campo Ele gera dúvida No lateral adversário Se persegue ele Ou se fica Geralmente fica Ele recebe as costas ali Por isso que ele tem encaixado bem Alguns passes E até Conseguido finalizar É um jogador Que está no nível Acima do Kaique O Kaique quando entra Você vê que ele Tecnicamente Ele é um jogador habilidoso Que tem recursos Mas não é um jogador De participação Sem a bola efetiva Não é um jogador Que mantém uma regularidade No jogo Ele some 10, 15 minutos Aparece depois Eu acho que o Kaique Precisa ficar mais antenado Que a Série A Vai cobrar dele A participação É um jogador jovem Acho que tem 19 anos O Kaique Ainda tem muito Que progredir Mas já tem Um repertório Para apresentar Uma melhor atuação Em campo Acho que nesse momento O Biel Está uns dois degraus Acima do Kaique É isso É porque o Kaique Também chegou aqui Com status de craque Todo mundo lembrava Do Kaique Que surgiu do Fluminense Vendido Vai pra Europa Vai pro Grupo City Chega a ser relacionado Em algumas partidas Do Manchester City Inclusive Inclusive Talvez algumas pessoas Não saibam em casa Mas o Kaique Pertence ao Manchester City Ele não é um jogador Necessariamente do grupo Que está ali zanzando Ele foi comprado Foi comprado pelo Manchester City E foi emprestado Diretamente ao Bahia Passos Ferreira Foi emprestado Para o Passos Ferreira Onde não foi bem Inclusive Antes de vir para o Bahia Mas é um jogador Que apareceu muito bem Tem um potencial muito grande O Guardiola A gente chegou a esse potencial dele Então a gente chega aqui Ele chega aqui E a gente cria uma expectativa muito grande Mas na prática Quem vai se firmando É o Biel Que vem de um Grêmio Que jogou na Série B Com o Grêmio Biel chega É um cara que se entrega O tempo inteiro em campo Você vê o Biel Abrindo como o O Delcinho falou Ele vai para a ponta Ele infiltra Ali como centroavante Quando Everaldo Cai pelo lado É um cara que ajuda Na marcação A gente vê ali no gol Que o Jacuipense perdeu Poderia ser o gol Da vitória ali Do Jacuipense É ele que está pressionando O zagueiro Então é um cara Que colabora na marcação Um cara que colabora Na construção Então O Biel Nesse momento É titular absoluto E o que a gente espera? A gente espera O Bahia com o Grupo City Chegar entre os 10 primeiros Não nas primeiras posições Mas entre os 10 É o que a gente espera Essa conversa é velha De 10 primeiros Eu estou esperando isso a hoje É o que eu espero Que o Bahia possa chegar Entre os 10 primeiros Agora a gente precisa Ficar de olho No Everaldo O Everaldo Não é o jogador Ainda que aprovou Ele está aos poucos Caminhando aí No último jogo Ele foi bem É, mas jogando Um campeonato muito fraco Um campeonato muito Que não tem avaliar Esse campeonato A gente não pode avaliar Não pode avaliar Então a gente precisa Começar a tomar cuidado Porque o substituto dele O Goulart Também não vem muito bem Eu estou dizendo Se eu fosse Série B Tudo bem Mas a Série A é diferente A Série A tem qualidade Quer dizer, é diferente E para você não passar No sufoco novamente E Deus me bater Aqui não é madeira Não, aqui mais vale a pena Não voltar para uma Série B Com jogar de costa Mas o Goulart de hoje Não tem condição de jogar no meio Pelas tarefas que tem Não tem Mas também não tem Faro no centroavante Aí tem um problema Também não tem Mas renovaram Então é aquela coisa Fazer o que? Hoje o programa termina mais cedo Não sei Vamos perguntar lá em cima Você tem a tradução do pai Traduzir o pai Fica quieto Fica quieto Tem um amigo meu aqui Todo programa que eu vi aqui Ele fica me mandando mensagem Pedindo para você mandar um beijo para ele Ronaldo Andrade Que estudou comigo no colégio militar Um beijo, Ronaldo Obrigada pela audiência Hoje é aniversário de William Tales Nosso querido repórter Que está sempre aqui na apresentação Tales, todo sucesso Saúde para você, meu querido Valeu, Rafa, Nelsinho, Eliseu Beijão, Ju Fica quieto Deixa baixo Não vem aquele personagem hoje Não Eu gosto muito Fica quieto Tchau, gente Tudo na Band Seus programas favoritos em um só lugar Chegando o time do Faustão Na sua televisão Você está louco Espetacular Em abril Grande lá Em abril Grande lá É isso que você quer A sétima temporada de The Blacklist Uma seleção de filmes especiais para você Você é especial Cineclube Em maio Começou Nova temporada de MasterChef E vem aí A saga de um povo guerreiro Vikings Você é uma feiticeia Uma história de amor e guerra que atravessou o tempo Eu sou do futuro All Flanders Eu vim aqui pra lutar O reality que é fenômeno mundial Febre do ouro Arrasou, viu? É com nós Informação, emoção, humor Muita alegria Tudo pra você Tudo na Band Todos os dias Surgem novas perguntas O que é discurso de ódio Opinião e fake news Como será o futuro E o que comer hoje à noite Por que precisamos falar sobre privilégios Quais os caminhos da economia Quem levantou a taça E o valor da arte E da ciência Para entender o mundo à sua volta Não importa a pergunta Informação confiável É fundamental Grande prêmio da Austrália Na madrugada de sexta para sábado Uma e meia Tem classificação Você tá louco, Sérgio Pérez Vem no capricho Vem no capricho Sérgio Pérez Vence o grande prêmio da Arábia Saudita O piloto mexicano Patrou a segunda etapa da temporada O atual bicampeão Precisou voar para seguir no topo Vestá tem com a melhor volta Um 31 e 9 Somente um ponto Separa os dois pilotos Da líder Red Bull E outro bicampeão Mostrou que está mais vivo Do que nunca Na briga por mais um título No centésimo pódio Ele praticamente para Para cumprimentar Ali no football A disputa continua Do outro lado do mundo Na madrugada de sábado Para domingo Grande prêmio da Austrália Fórmula 1 É na Band Um portal integrado e completo Para você Política Esporte Municípios Colunistas Podcasts E um giro pelo mundo Com as principais notícias Da atualidade Em nosso portal Você pode ouvir a rádio Band News FM E assistir todos os programas locais Ao vivo De segunda a sexta Acesse Bandnoticiasba.com.br Aqui você se informa em tempo real Um portal integrado e completo para você Neste domingo Chega Basta de zona de conforto aqui Para chegar no top 5 Eles vão ter que assumir o BO Um prato autoral Que reflete tudo o que se aprender Na escola